Fala pessoal, beleza? Hoje vou mostrar pra vocês aqui um Hyundai Elantra 2012 Fizemos revestimento completo aqui em couro legítimo Revestimento nos bancos em couro bege Com as costuras aqui francesa em bege E quem fechar bancos em couro legítimo com a gente Enquanto durar os estoques vai ganhar essa linda faca aqui ó Personalizada de brinde Nesse Hyundai Elantra também fizemos o revestimento em couro legítimo do teto E do teto solar Ficou top, show de bola Também fizemos o revestimento em couro legítimo no volante No painel, toda essa parte aqui Que está em bege igual o do banco aqui E foi feito o revestimento em couro legítimo No painel, no volante Na manopla aqui do câmbio automático Também foi feito aqui revestimento em couro legítimo na tampa do console Couro legítimo aqui nos forros de porta na lateral aqui Também aonde apoia o braço Ficou sensacional E o banco traseiro, claro, sempre no mesmo padrão 100% couro legítimo Couro bege Com as costuras francesas aqui que contornam o banco em bege Também fizemos aqui a troca da fita do cinto O que ele escolheu aqui é a cor vermelha Ficou top Sensacional Teto em couro Os bancos em couro Fizemos também o jogo de tapete Personalizado sob medida aqui E a forração do assoalho aqui Para ficar mais fácil e prático para limpar A forração do carpete do assoalho Ela começa aqui embaixo do painel Onde começa o carpete original Ele escolheu a cor da forração do carpete na cor preta Para ficar mais fácil e prático para limpar Já o jogo de tapete Personalizado Ele escolheu na cor bege também Ficou top Sensacional aqui Esse serviço Também foi feito aqui A forração da parte inferior do porta-mala Para ficar mais fácil e prático aqui a manutenção Ficou top Sensacional É isso aí pessoal Mão alto couro Seu carro em boas mãos Até mais